Jogo rápido! Nesse vídeo eu vou mostrar como você consegue esconder e mostrar camadas no Reaper. Eu tô aqui com uma seção com 5 camadas, cada um de uma cor diferente, e eu quero esconder as camadas vermelha e verde. É muito simples. Você vai em View, Track Manager, e aqui na camada vermelha, você clica nesse pontinho pra ele sumir. Tanto na tela inicial, quanto na tela de mixagem. Se assim você quiser, o vermelho já foi embora, e no verde a mesma coisa. E na hora que você quiser mostrar, você volta a clicar. Você pode clicar e arrastar, inclusive, que é o que eu tô fazendo agora. E aqui também. Se você tem a extensão SWS instalada, tem mais umas coisas legais que você pode fazer. Apertando Interrogação, você vai para o menu de Ações, e se você digitar, por exemplo, Hide All Tracks, você tem uma extensão aqui do SWS, chamada Hide All Tracks, certo? Que você pode colocar uma tecla de atalho, se você quiser, ou, se não, simplesmente aperte em Run, que ele vai esconder todos os canais. O antídoto dessa ação, que pode virar tecla de atalho também, é Show All Tracks, que eu coloquei CTRL-SHIFT-H. Pra adicionar uma tecla de atalho, é só apertar em Add e colocar a tecla de atalho que você quiser. Clicando em Run, ele mostra todos os canais. E eu coloquei uma tecla de atalho também pra uma ação do SWS, chamada Hide Selected Tracks. Ou seja, esconda apenas as tracks selecionadas. Eu coloquei SHIFT-H, mas você pode colocar o que você quiser. Vamos supor, quero selecionar o vermelho, o verde e o verde-limão. Estão selecionados. No meu caso, SHIFT-H ou aperta Run, que elas são escondidas. Canal Reaper Brasil. Vídeo novo toda semana sobre a melhor DAW do mundo. Música 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 Música